e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal meu nome é Felipe Matos desde já peço que você se inscreva e ative também o sininho para não perder nenhuma notificação e também desde já peço que você me siga no LinkedIn tá bom vamos bater um papo aqui e bom vamos para o próximo vídeo né aqui da nossa jornada em Python né então esse vídeo compreende aqui o Python para análise de dados se você compreender bem aqui né a gente tava aqui no parte do NumPy visão geral do projeto né então já trabalhamos aqui com Python a parte 1 e aqui compreende a parte 2 bom a primeira parte a gente falou um pouco né sobre algumas propriedades fizemos importação dos nossos dados né inclusive eu te passei também o projeto né o link dele de fato mas hoje a gente vai falar um pouco sobre algumas visualizações então a primeira coisa que a gente já depois de organizar os nossos dados a gente vai visualizar algumas informações para melhor entender a evolução desses dados no decorrer do tempo primeiramente a gente vai separar as informações do array que a gente coletou e lembre-se que a primeira coluna é diferente das demais por representar a data né como a gente viu anteriormente então a gente vai criar uma rede chamado datas para armazenar uma coluna específica do array então dados aqui eu vou chamar de dados transposto né igual a gente mencionou anteriormente e aí eu vou abrir aqui o colchete a gente vai abrir o nosso colchete vai utilizar dois pontos né esses dois números eles informam intervalo então nesse caso a gente quer pegar todos os nossos linhas do dataset né a gente vai deixar ele vazio tá bom e aí em seguida a gente vai passar a coluna em questão por ser a primeira a gente vai utilizar a coluna a um número zero né aqui e aí vou dar um enter aqui ok tá carregando aqui tô me desconectando né o meu colab pronto né já carregou aqui e aí ele confirmou aqui ok então a executar esse como é que a gente não tem nenhum retorno mas é quando você vê que o sinalzinho verde né corretinho então ele de fato executou a célula então a gente teve êxito né agora a gente vai separar as informações referentes a preço né então vamos pegar aqui vou colocar preços igual a dado transposto ok e aí o intervalo que eu quero todas as minhas informações do 1 ao 6 porque porque a gente vai separar essas informações referente aos preços e a gente vai armazenar a coluna na variável preços né mas a gente tem cinco localidades né que correspondem a cinco colunas que nós temos então nosso intervalo vai de 1 a 6 porque de 1 a 6 que a gente sempre tem que tomar mais um ao número final para que ele seja englobado aqui na minha contagem tá bom de acordo com o pai e eu executando e agora a gente vai de fato né criar um visual pros dados então a gente vai importar mais forte livre para criar alguns visuais então eu vou dar o import matplotlib.plotlib.plot então ele já reconheceu aqui eu já apertei aqui então ele já reconheceu aqui eu já apertei o tabzinho e aí ele já reconhece aqui pra gente então aqui a gente vai criar a nossa primeira visualização né deixa eu colocar em cima aqui que eu acredito que fica melhor que RT. não olha embaixo aqui mesmo vai ficar de acordo pra descrição postado plt.plot ok datas que eu criei lá em cima ok e preços e aí o preços aqui a eu preciso selecionar só o valor ali, por exemplo, de Moscou, né, que é o meu caso, ó, para pegar apenas os valores da cidade de Moscou, eu vou utilizar aqui dois pontos, zero, ok? E no que eu executo aqui, a gente vê que nós temos um grafo de linhas, né, que vai de 2 ao 12 no eixo X e de 80 a 130 no eixo Y. Como a gente quer as datas do eixo X, os números provavelmente correspondem aos meses do ano aqui, né, mas então a gente vê que no gráfico está meio confuso, né, com várias linhas entrelaçadas, isso dificulta muito a leitura. Vamos executar apenas o data aqui para ver. A gente vê aqui, ó, que ele está tratando como um número numérico, não é uma data, né, ou seja, os dados não são sendo interpretados como números e não como data, ou seja, janeiro, que 1,3, né, está sendo como lido 1,0, 1,23, né, no caso, não é janeiro em si. Então, para nós solucionarem esse problema, a gente vai, logo após a importação do matplotlib aqui, a gente vai adicionar uma célula, onde a gente vai usar o Arrent, ok? Vou colocar aqui, ó, vamos definir, então, a variável data, o Arrent, que passará os 87 meses, né, a gente fez um exercício, inclusive, usando as sequências, né. Então, datas vai ser np.arrant, de 1 até 88. Agora temos aqui, ó, datas, né, mais limpos, ó, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até 87. Por que eu coloquei 88? Porque é um número, mais um, né, a informação que eu quero, mais um, para que a última informação seja englobada, ok? E agora, a gente pode, novamente, plotar as nossas informações aqui, datas, deixa eu... Vou adicionar mais um aqui, plt.plot, datas, preços, 0, né, pô, ctrl, enter, e agora a gente vê que nós temos uma visualização bem melhor, né. Então, o eixo Y ainda possui os números de 80 a 30, né, como vocês podem ver, 130, mas o eixo X agora vai de 0 a 80, né, 80 meses, 88 meses, 87 meses, né, então, ele abreviou aqui o restante. Além do mais, a gente tem só uma linha, né, com referência, que faz curvas. Então, é possível identificar, inclusive, que os preços estão crescendo no decorrer do tempo, né, ó. Então, ele vem, tem um pico muito grande, tem alguns picos específicos aqui, mas a tendência dele é que ele cresça. Então, agora, uma outra coisa que nós podemos fazer é separar as cidades por cada estágio, né. Então, eu vou separar o preço aqui por cidade e já já eu volto. Então, de acordo com o meu dataset, né, Moscou, o preço está na primeira poluna, na poluna 0, na segunda, na terceira, na quarta e na quinta aqui, né, cada uma com suas respectivas cidades, ok? Então, após executar esse comando, por exemplo, né, eu posso chamar, sei lá, Kaliningrad, né, aqui. Ele vai me dar os respectivos preços, né, de cada cidade por meio de um array, tá bom? Então, o próximo passo, a gente vai comparar agora pedaços do array dessa cidade para entender como os dados eles estão se comportando no decorrer de um ano específico, né. Porém, aqui, a gente vê que podemos fazer essa manipulação de recortar os nossos preços, né, através de um intervalo por cidade, por exemplo. Por exemplo, construir, por exemplo, um gráfico, né, de visualização de matplotlib e também utilizando ali a função plot com também intervalo, tá? Então, isso é totalmente possível. Bom, no próximo vídeo a gente continua. Até a próxima.